A revista Automotive está em Porto Mós, no evento Rodeu da Case. Aqui tem 10 máquinas em exposição e em operação, sendo que temos duas grandes novidades. A primeira delas é a série E, que está aqui atrás de mim, das escavadoras, que vão este ano até às 30 toneladas, e depois as mini-escavadoras série D. Além do que também tem uma mini-escavadora elétrica. Isto tudo vão poder ver na próxima edição da revista Automotive, por isso acompanhem-os. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri